Maria Flor Divina, Lira do Rosário Amém. Amém. O Maria Flor Divina, O Maria Flor Divina, O Maria Flor Divina. Amém. Música Tu és a rosa. Oh, Maria, flor divina, És prendor do paraíso, Todo o afeto a disciplina. Oh, Maria, flor divina, Oh, Maria, flor divina, Oh, Maria, flor divina. Oh, Maria, flor divina, Oh, Maria, flor divina, Oh, Maria, flor divina, Oh, Maria, flor divina, És prendor do paraíso, Todo o afeto a disciplina. Oh, Maria, flor divina, 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 Amém. 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 Amém.